digital no leitor, observando se a presidência foi computada. A presidência nos perguntou o parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Eu fiz no Tribunal de Contas, prestando informação em relativo ao requerimento 6956 de autoridade do deputado informando que está sendo o requerimento que encaminha documentos solicitando ao governador do Estado a recomposição salarial da segurança pública. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Sobre a mesma Projeto de Lei nº 3633, de 2022, em turno 1, de autoridade do deputado coronel Henrique, que institui a política estadual de combate ao abjeato e aos crimes em áreas rurais, o projeto volta à comissão para aparecer sobre emenda apresentada em plenário. Na qualidade relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado coronel Henrique, a proposição em epígrafo institui a política estadual de combate ao abjeato e aos crimes em áreas rurais, tendo sido distribuídas com as comissões de Constituição de Justiça, Agropecuária, Indústria e Segurança Pública, para receber parecer pelo que a primeira concluiu pela justiça de constitucionalidade e legalidade na matéria, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Ao passo que na segunda, terceira, em sua análise de mérito e se posicionaram favoravelmente a proposta na forma do substitutivo nº 2 e 3, respectivamente, que é apresentado. Na fase de discussão, o projeto em primeiro turno foi apresentado em plenário a emenda nº 1, que vem a essa comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, o regimento interno. Conclusão, em face do exposto, opiniamos pela aprovação do projeto de lei 3.633-2022 no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 4 a seguir apresentado e pela rejeição da emenda nº 1 apresentada em plenário. Substitutivo nº 4, Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais, decreta, fica acrescentado o artigo 1º da Lei nº 2.923, de 12 de janeiro de 2018, o seguinte, inciso 4º, inciso 4º, desenvolvimento de programas e ações de prevenção e repressão à criminalidade nas zonas rurais. Artigo 2º, os incisos 4, 5 e 6 do artigo 2º da Lei nº 2.923, de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao mesmo artigo, os incisos 8 e 9, 8 a 11, a seguir, 6º, aumentar o número de delegacias especializadas de repressão em criminalidades rurais, nas zonas rurais e garantir os recursos humanos, materiais e registros necessários a seu desempenho. 5º, promover a cooperação entre os órgãos estaduais de segurança pública e de fiscalização tributária e sanidade e agropecuária para coibir a circulação de mercadorias e bens semoventes, cuja origem lícita não seja comprovada. 6º, promover campanha de conscientização e prevenção à criminalidade nas zonas rurais, a fim de fomentar a organização da sociedade civil para a adoção de práticas que busquem a prevenção social do crime. 8º, mobilizar as diferentes esferas de governo e incentivar parcerias entre o poder público e a sociedade civil a fim de captar fontes de recursos para o enfrentamento à criminalidade nas zonas rurais. 9º, fomentar o uso de novas tecnologias em apoio ao enfrentamento à criminalidade nas zonas rurais. 10º, fomentar a realização de operações especializadas de enfrentamento à criminalidade nas zonas rurais. 11º, fortalecer as ações de policiamento extensivo no meio rural, assegurando o emprego de pessoal que garanta a superioridade numérica e estratégica e respeitando a carga horária semanal de trabalho prevista em lei. Sala das Comissões, 14 de maio de 2024. Em discussão ou parecer? Em cessa discussão? Sobre a mesa, a proposta de emenda número 1 da autoria do deputado Coronel Henrique. Essa aqui já foi acatada, não? Emenda do deputado Coronel Henrique. Inciso 5, artigo 1º, o inciso 5º do artigo 2º da Lei nº 22.923 de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. 5º, promover a cooperação entre os órgãos estaduais de segurança pública, de sanidade agropecuária e uso de fiscalização tributária para coibir a circulação de mercadoria, bem de ser movido, cuja origem lícita não seja comprovada. Com foco na repressão ao roubo de gado. A emenda já fica prejudicada porque foi acatada, em nosso parecer, quase na sua totalidade. O parecer, né? Salve, emenda. Em discussão, parecer, salve, emenda. Em certa discussão, em votação, parecer, salvo, proposta de emenda. As deputadas e os deputados com a prova permaneçam com o segundo. Aprovado. A presidência deixa de colocar em votação a proposta de emenda nº 1 e é considerada prejudicada, uma vez que seu conteúdo está aprovado e incorporado, não parecer aprovado. Zé Alberto já perdeu o time. Nós já convocamos dois secretários aqui, antes de ele chegar. Chegou tarde o Zé. A gente pega os guerreireiros aqui. Ótimo. Passa-se a segunda fase do horário do dia e compreende discussão, votação e proporções dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento, 6.715 de 2024, em turno 1, de autoria da deputada da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento dos deputados com a prova permaneçam com o segundo aprovado. Requerimento da deputada Luz de Falcão, 6.787 e 6.795 de 2024, em turno único, de autoria da deputada Luz de Falcão, salvo, emenda, em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados com a prova permaneçam com o segundo aprovado. Emenda aos requerimentos, 6.715 de 2024, aliás, 6.787 e 6.795 de 2024. De minha autoria, acrescente-se ao final do requerimento o seguinte texto. Diante do brilhante trabalho realizado, espera-se o devido reconhecimento pelo senhor governador do Estado. Essa é a emenda feita aos dois requerimentos da deputada Luz de Falcão. Passa, presidente, os trabalhos do deputado Eduardo Azevedo para que submeta a votação à emenda. Assuma a presidência e coloque em votação as emendas. Deputados com a prova permaneçam como estão, aprovadas. Devolva, presidente, o deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira... Passa, presidente, os trabalhos novamente ao deputado Eduardo Azevedo, uma vez que consta a matéria de minha autoria. Assuma a presidência e coloque em votação o requerimento de número 6.796 de 2024, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação o requerimento. Deputados com a prova permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolva, presidente, o deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado Eduardo Azevedo. Passa-se a terceira fase do ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a presença dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para a leitura de requerimentos de minha autoria. Primeiro... Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para ele. Primeiro requerimento, deputado que eu subscrevo nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência para debater a política remuneratória adotada nos últimos anos em relação aos servidores policiais e administrativos de segurança pública. As perspectivas de curto e médio prazo para a melhoria dessa remuneração e as alternativas possíveis de mitigar prejuízos decorrendo da inflação acumulada no período. Que ainda que sejam convidados a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, secretário de Fazenda, Estado de Justiça e Segurança Pública, comandante-geral da Polícia Militar, comandante-geral do Corpo Bombeiro, chefe da Polícia Civil, bem como os representantes de sindicatos e associações de classes, categorias vinculadas aos órgãos de segurança pública. Na qualidade, na oportunidade, esclarece que o debate em tela subsidiará os trabalhos de monitoramento realizado pela Comissão de Segurança Pública no âmbito do tema Em Foco 2023 e 2024, uma das iniciativas dessa Casa Legislativa, para o acompanhamento intensivo das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. Segundo requerimento, seja encaminhada a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido providências, com substanciadas na apresentação dos seguintes dados durante a audiência pública destinada ao trabalho do tema Em Foco 2023 e 2024. Polícia Militar, dados sobre os servidores militares administrativos, tabelas de vencimento básico das carreiras policiais administrativas, normas que tratam dos planos de carreira dos policiais e dos servidores administrativos, reajuste dos vencimentos básicos concedidos entre os anos 2015 e 2023, indicar a lei, o percentual e as carreiras contempladas em cada reajuste, indicação do percentual de reajuste do vencimento básico no ano 2024, acompanhado do percentual acumulado do índice de revisão geral anual nos termos da Lei 24-260 de 2012-2022, corpo de bombeiros militar, dados sobre os servidores, tabela de vencimento, normas que tratam dos planos de carreira, reajuste de vencimento básico, indicação do percentual de reajuste, polícia civil, dados sobre os servidores policiais administrativos, tabelas de vencimento básico atualizadas das carreiras policiais administrativas, normas que tratam o plano de carreira dos policiais e servidores administrativos, reajuste do vencimento básico concedidos às carreiras entre os anos 2015 e 2023, indicação do percentual de reajuste dos vencimentos básicos para o ano 2024, acompanhado do percentual, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, tabelas de vencimento básico, normas que tratam dos planos de carreira, reajuste dos vencimentos básicos, indicação do percentual de reajuste, na oportunidade esclarece que tais informações subsidiarão os trabalhos de monitoramento realizado pela Comissão de Segurança Pública no âmbito do tema em foco 2023-2024. Outro requerimento, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e pedido por evidência para que se proceda com a transferência do soldado PM Felipe Afonso Fernandes Melo. Outro requerimento, seja realizado a audiência pública para debater a legalidade e conveniência da oportunidade dos atos praticados no âmbito do concurso público para o provimento dos cargos de carreira de agentes de segurança penitenciária policial penal do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público, seja justo, em relação aos candidatos que concorrem às vagas reservadas para as pessoas com deficiência, o PCDs, em cumprimento à Lei Estadual 11.867.95. Também outro requerimento, seja realizado a audiência pública para debater com a presença do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros o item 2 do edital, número 9, número 10, de 9 de maio de 2024, que estabelece critérios para a realização do processo seletivo interno destinado à convocação do curso especial de formação de sargentos. Também outro requerimento, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar Minas Jair, pedir providência para viabilizar a destinação de efetivo para o primeiro grupamento do quarto pelotão da terceira CIA, independente da quinta RPM, no Distrito de Honorópolis, e para o quarto pelotão da terceira companhia, independente da quinta RPM, na cidade de Campina Verde. Também que seja encaminhado à Polícia Militar Minas Jair, pedir providência para destinar uma pistola emissora de impulso elétrico para 250 CIA do 52 BPM, terceira RPM sediada em Itabirito e demais relações. Também outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vassalência, seja nos termos do artigo 103 e 6ª linha do Regimento 10, sendo encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, pedir providência para que a emenda de autoria desse parlamentar no valor de R$ 463 mil, prevista na Lei Orçamentária nº 24678 de 2024, destinada aos colégios tiradenses já mencionados no requerimento de Comissão 7131 de 2024, seja executada conforme indicação abaixo. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Coloquem em votação os requerimentos, deputados com a prova, permaneço como se encontram, aprovados, devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, como vossa excelência bem sabe, até porque me ajudou na tramitação do projeto, nós tivemos a felicidade de aprovar aqui nessa casa, no ano passado, a Lei 24.496 de 2023, de minha autoria, que determina a retirada dos pontos de energia elétrica das áreas às quais os presos têm acesso. E o requerimento que eu quero propor é pedindo ao secretário de Justiça e Segurança Pública celeridade no cumprimento do que está disposto naquela lei e aumento da fiscalização para evitar a entrada de dispositivos eletrônicos nos presídios. Quando a gente aprovou a lei, a gente deu ao governo um prazo de 360 dias, prorrogável por mais 360 dias. Então, na prática, o governo tem dois anos para implementar. O secretário Rogério não está fora do prazo, mas quando a gente vê um vídeo daquele vagabundo, daquele Welbert, que executou a sangue frio o Sargento Dias com o celular na mão, ouvindo musiquinha, fumando cigarrinho, é de embrulhar o estômago. Já passou da hora de tirar a energia desses vagabundos, já passou da hora de tirar o celular desses vagabundos. A gente sabe que esse demônio desse Welbert nem vivo era para estar, já era para estar no colo do capeta, mas como está preso, que não tenha nenhuma regalia na prisão. Aquele vídeo é um tapa na cara de todos os mineiros que prezam pela segurança pública, é um tapa na cara de todos os policiais que arriscam a sua vida para defender o povo mineiro, ver um marginal daquele, aproveitando o presídio como se fosse colônia de férias, como se fosse um spa. Então, eu quero aqui fazer esse requerimento, inclusive convido vossas excelências a assinarem junto comigo ao secretário de Justiça e Segurança Pública para que possa dar celeridade no cumprimento do que está previsto em lei. O secretário ainda está dentro do prazo, mas eu sei que isso é uma pauta que lhe é muito cara, ele não vai ter dificuldade nenhuma de agilizar esse processo e cortar a energia dos vagabundos. Parabéns, deputado Bruno Engler. Também penso da mesma maneira de vossa excelência e quero aqui, deputado Bruno Engler, também apresentar um outro requerimento, só que num sentido agora diferente. Quero, inclusive, que a assessora de imprensa lotada no meu gabinete preste bem atenção para o vídeo que nós vamos exibir, que diz respeito à fala do deputado Bruno Engler. Por que que ele está apresentando o requerimento, que contará com o meu apoio, certamente, do nosso colega deputado Eduardo Azevedo. Esse vídeo que o deputado Bruno Engler aqui se referiu, trata deste vídeo aqui. Como é que é estranho, vai? Espera aí. E aí, sem me cigarro para nós, hein? E aí, sem me cigarro para nós, sem me cigarro para nós, sem me cigarro para nós. Como podemos ver, deputado Bruno Engler, um escárnio, um deboche, é zombar do judiciário, do Ministério Público, das forças policiais, da Comissão de Segurança Pública desta casa. É isso que esse cidadão fez, esse bandido, esse vagabundo fez com toda a sociedade. Ele matou o sargento Roger Dias de forma covarde, largando uma criança de cinco meses. E o que a gente vê é exatamente isso, ou seja, uma benevolência. Ontem mesmo eu falei com o secretário de Segurança Pública e quero aqui apresentar um requerimento, eu estou tentando pedir à minha assessora que identifique qual o requerimento que está aqui para assinar, são dezenas de requerimentos, eu não consigo achar o requerimento, mas eu queria deixar aqui claro o seguinte, eu estou apresentando também um requerimento, deputado Bruno Engler, que seja enviado em caráter de urgência ao secretário de Segurança Pública para que esse bandido, esse canalha, possa ser transferido urgentemente para a penitenciária de Francisco Sá, onde tem o regime disciplinar diferenciado, onde ele ficará isolado, porque ao proceder dessa maneira ele viola a lei de execução penal, ele viola a questão da disciplina carcerária. Está aqui o nosso requerimento, que eu faça a leitura com o seguinte teor, colegas deputados. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Segurança Pública, o Sejus, pedido de providência para determinar a imediata transferência de WFS, detento acusado de matar o sargento da Polícia Militar, Roger Dias da Cunha, para a penitenciária de Francisco Sá, no Norte de Minas, bem como a adoção das medidas necessárias para que este passe com urgência ao regime disciplinar diferenciado RDD, tendo em vista a gravidade dos fatos noticiados na data de 13 de maio de 2024, quanto ao uso de suas redes sociais para mostrar um trecho de sua rotina no interior do complexo penitenciário Nelson Gria, em Nova Contagem. No vídeo postado pelo autor do homicídio contra o sargento, em seu perfil no Instagram, ele aparece sem camisa e ouvindo pagode, depois pede para um possível colega de Sela acender um cigarro, certamente fumando maconha, desde que foi preso o detento de ser vítima de tortura no interior do complexo prisional. A denúncia provocou sua transferência de cadeia no início de março, para chamar a atenção. No dia 1º de maio, o suspeito usou uma lâmina de barbear para se cortar. Ele foi socorrido, medicado e liberado para retornar ao presídio. Quando chegou ao complexo, o suspeito tentou atear fogo no interior da cela. O investigado foi novamente encaminhado ao centro de saúde e liberado para retornar à unidade de detenção. Desta forma, diante da necessária punição, esse cidadão, esse canalha, esse vagabundo, esse bandido, está zombando de toda a sociedade ao postar um rede e redes sociais dentro da penitenciária, aqui já inicialmente denunciado pelo deputado Bruno Engler, e nós reforçamos a tese, isso depois de ter matado covardemente o sargento Roger Dias. Este é o nosso requerimento. Em primeiro lugar, coloco em votação o requerimento do deputado Bruno Engler. Em votação o requerimento do deputado Bruno Engler. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Bruno Engler. Passa, presidente, os trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para submeter à votação o requerimento de minha autoria. Assuma a presidência e coloque em votação o requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolva ao presidente o deputado Sargento Rodrigues. Presidência, queria agradecer ao deputado Bruno Engler, ao deputado Eduardo Azevedo. Tivemos uma pauta aqui com vários requerimentos, mas dois requerimentos muito importantes, deputado Bruno Engler. O de vossa excelência e o também de minha autoria, porque o regime disciplinar diferenciado chamado RDD está previsto na lei de execução penal brasileira e é para lá que ele tem que ir, para ele ficar isolado, assim como vossa excelência também cobrou aqui o cumprimento fiel da lei. Porque se esse cara está tendo acesso à energia elétrica para carregar celular dentro da cela. Gente, é um escárnio. É zombar de toda a classe trabalhadora que está do lado de fora trabalhando, suando a camisa, as pessoas pegando o ônibus lotado com a marmita debaixo do braço. E o canário vagabundo que matou o sargento Roger Dias, desfilando de bom moço, ouvindo musiquinha dentro da cela. Ou seja, descumpre a lei, aqui aprovada por nós de autoria do deputado Bruno Engler, para retirar qualquer tomada e energia elétrica das penitenciárias. Inclusive, cabe a vossa excelência depois avaliar, junto com a comissão, se a gente faz uma fiscalização em loco depois. E também o nosso requerimento. Se ele viola a disciplina, a regra disciplinar interna numa penitenciária, se ele viola a lei de execução penal da forma que foi feita, ele tem que ir para o regime disciplinar diferenciado. Ele tem que ficar isolado lá na penitenciária de Francisco Sá. Portanto, eu quero parabenizar os colegas, dizer da alegria de tê-los aqui com a comissão. Tudo bem? E agradecer pelos trabalhos aqui realizados na data de hoje. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Aliás, Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Amanhã, amanhã, dia 15, às 14, 15 horas. Determine a lavatura da data e encerre os trabalhos. Oi, vai. Obrigado.